África 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 A variedade linguística em África Com 54 países, a diversidade linguística em África impressiona. Atualmente, África possui 2.092 línguas faladas, ou seja, 30% dos idiomas de todo o planeta. Perante tamanha variedade, é possível dividir as línguas africanas em 4 grupos linguísticos. Línguas afroasiáticas, Khoiçá, Nilosarianas e Nígero-Congolesas. África O primeiro, de línguas afroasiáticas, também conhecidas como kamito-semíticas, abriga cerca de 240 línguas e 285 milhões de falantes. A região de abrangência vai do norte da África à região do Maghreb, passando pelo Sahel, pelo leste da África, extrapolando as fronteiras do continente até o sudoeste da Ásia. África O segundo grupo linguístico é formado pelas línguas Khoiçã, notório pelo uso de cliques como fonemas e um extenso uso de consoantes. É considerado o menor grupo dos quatro, contando apenas com cinco ramificações. Entre os seus falantes estão os busquímanos, Um dos primeiros grupos habitantes do planeta, hoje situados no sudoeste da África, na região do deserto de Kalaari, nos países como Botsuana, Namíbia, África do Sul e ainda em pequenos territórios de Angola e Zâmbia. África O terceiro grupo é composto pelas línguas nilosarianas, que nascem no deserto do Saara, no vale do rio Nilo e na região dos grandes lagos. No oeste africano, a maior ramificação é a Songhai, que inclui diferentes línguas, com mais de 3 milhões de falantes presentes na Argélia, Bini, Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria. E no leste africano, os Matsai que habitam hoje entre o Quênia e a Tanzânia. Por fim, o quarto grupo é o das línguas nígero-congolesas, considerado o maior tanto por conta do número de falantes e de línguas, quanto a área geográfica que abrange. As línguas atuais desse grupo são conhecidas pelos sistemas tonais com diferentes níveis de intuação. Abrangem grande parte da África do Sul do Saara e têm o Bantu entre as suas numerosas famílias linguísticas. Línguas Bantu, sim, formam o ramo do grupo benue-congolês da família linguística nígero-congolesa com mais de 600 línguas. São faladas, sobretudo, nos países africanos, a sul do Equador, por cerca de 300 milhões de pessoas. A língua Bantu, com maior número de falantes, é o Swahili. Existem outras línguas Bantu, como, por exemplo, o Lingala, o Kikongo, o Mbundo, o Kimbundo, o Tchóquio, o Zulu, o Xhosa, etc, etc. África é a diversidade. África é a cultura. África é a cultura.